O ator José Maier detonou a Rede Globo em sua rede social nessa quinta-feira, dia 16, após repercutir o corte que foi dado na atriz Cristiane Torloni, no programa Encontro da última quarta-feira. Cristiane citou o ator com quem trabalhou, e o assunto foi rapidamente cortado por Patrícia Poeta. Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso e volte pra cena, disse ela, referindo-se à doença autoimune a qual o ator enfrenta. Em seguida, Patrícia Poeta cortou o assunto, falando apenas do aniversário de Manuel Carlos, autor de novelas, que celebrou 90 anos. É, Maneco fica aqui a nossa homenagem pra você. Hoje, após toda a repercussão negativa do corte da apresentadora, o ator resolveu se pronunciar em postagem em seu Instagram. Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro, José Maier.